Música O magnífico reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, Paulo Speller, visitou São Francisco do Conde, a 60 quilômetros de Salvador. No município, ele define com a prefeita Riusa Valentim os estudos para a implantação do campus da 4ª Universidade Federal da Bahia. Paulo Speller conheceu nos distritos algumas áreas em fase de desapropriação, para que possam ser iniciadas ainda este ano as obras de construção do campus da Unilab. Acompanhado pelos reitores das Universidades Federal da Bahia, Dora Leal Rosa, e da Federal do Recôncavo, Paulo Gabriel Nassif, o dirigente da Unilab visitou também as ruínas da Escola Agrícola, a primeira de ensino superior da América Latina, fundada no distrito de São Bento por Dom Pedro I em 1853. O local deve abrigar uma das unidades da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira. Estou emocionado, realmente eu não esperava que fosse esse visual que a gente tem aqui em frente, o canal que passa aqui, a Bahia, o acesso. E depois é a história do Brasil que está aqui, né? Nós temos que recuperar isso aqui. Eu acho que a vinda da Unilab para cá, com certeza, deve ter o seu marco aqui. Depois da visita às áreas, a prefeita Rilsa Valentim coordenou uma reunião técnica para definir estratégias que possam acelerar o processo de implantação da Unilab em São Francisco do Conde. O encontro contou com as presenças das prefeitas Tânia Portugal, de São Sebastião do Passé, Eranita Brito, de Madre de Deus, do deputado estadual Rosenberg Pinto, dos deputados federais Emiliano José e João Leão. A previsão é que o primeiro vestibular para a nova Universidade Federal da Bahia aconteça já no próximo ano. E nós não temos dúvidas de que a Unilab em São Francisco do Conde representa o reconhecimento da importância dessa cidade para a história do povo negro brasileiro, para a história do povo negro baiano. Por isso a gente apoia e recebe com grande prazer o reitor dessa universidade, que pode representar um avanço na discussão étnico-racial e nas relações com os países de língua portuguesa de todo o mundo. Sem dúvida, a universidade pública no nosso país é fundamental. E no nosso estado ainda mais que temos tão poucas universidades. Então o campus da Unilab será uma grande contribuição para a expansão das vagas públicas no nosso estado. Além do que, será mais uma área de pesquisa e de extensão. Então o professor está mostrando essa área de pesquisa e de extensão. O nosso estado está abençando, e isso para o povo negro quer dizer, pois o povo negro do governo de Bahia é um tipo de fogo que liguei mais um tipo de fogo que liguei mais um tipo de fogo que liguei mais um tipo de fogo que liguei. Mas o pessoal, que é muito importante. Obrigado.